O Guaporé Futebol Clube enfrenta o Esporte Clube Barcelona neste sábado pelo Campeonato Rondoniense. Depois da derrota para o Pimentense, vai atrás de um bom resultado neste jogo. Foi uma movimentação muito boa, dentro daquilo que nós esperávamos. Temos aí uma volta do Vitinho, que é um jogador que dá profundidade à equipe, e ele retornou. Então a gente vai conseguir ter essa profundidade que faltou no jogo contra o Vilenense. E a gente espera, assim como o nosso torcedor, essa primeira vitória. Evoluímos em função do segundo jogo, e agora a tendência é essa evolução continuar. E a gente espera que para esse jogo a gente consiga estar mais próximo do gol do adversário, e consequentemente fazer os gols que nos garantam os três pontos. E neste sábado, o técnico confirma Marco Aurélio no jogo, e traça estratégias com um time já definido para partir para o ataque. O Marco Aurélio vai para o jogo, até porque a gente precisa de um jogador de área. O Raio, como você frisou, se sentiu com 10 minutos. Então a gente pede para Deus para que isso não aconteça, porque senão você acaba substituindo um atleta com 10 minutos de jogo, e isso aí atrapalha todo o nosso planejamento dentro do jogo. A gente sabe que pode acontecer, porque o futebol é imprevisível ali dentro, mas a gente espera que não aconteça nenhuma situação dessa desagradável, e que a gente consiga fazer as mudanças no momento certo. A gente trabalhou hoje aqui duas situações, uma situação a gente tendo que agredir um pouco mais, uma outra a gente tendo que jogar de forma reativa, porque nós temos dois jogadores de beirada com velocidade, que é o Figurinha e o próprio Vitinho, e o Marco Alegre faz esse pivô e o Juninho na armação por trás dos três. Então a gente entende que temos essas duas possibilidades, essas duas propostas, e vamos ver que vai encaixar melhor durante a partida.